Larararara, lararara, larararara, lararara, larararara, larararara, ah-ah Canta comigo, vai! O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar Mais uma vez! O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar Eu vou na força de papai do céu Forte e valente assim como o São São E corajoso como o rei Davi Como o rei Davi eu vou Eu vou na força de papai do céu Forte e valente assim como o São São E corajoso como o rei Davi Como o rei Davi eu vou O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar De novo O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar Só os obediente Obediente como o Gideon Inteligente como o Salomão Paciente assim como o Jó Assim como o Jó Eu vou Obediente como o Gideon Inteligente como o Salomão Paciente assim como o Jó Assim como o Jó Eu vou pra Jesus O meu destino é o céu Que nada, nada pode me parar Eu tenho que continuar Eu tenho que continuar O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar Pra terminar O meu destino é o céu O meu destino é o céu O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar E é pro céu que eu vou E é pro céu que eu vou E para lá que eu vou Para lá que eu vou